Um banho no estojo e ele está pronto para ser reaproveitado. Secar e vai para a mochila. Tudo reaproveitável. Economia começa aqui. O Davi também não vai precisar de lápis de cor, giz de cera, tesoura, nem de régua nova. Esse deve ser sempre o primeiro passo antes de ir às compras. A gente organiza, vê o que tem, explica para a criança o que vai utilizar, coloca no papel, pega a lista, coloca no papel, anota e assim vai para a papelaria comprar o que tem. Quem tem filho e idade escolar não tem como fugir dos gastos com papelaria e livraria nessa época do ano. É uma despesa que já deveria fazer parte do orçamento anual. Deveria, porque passado Natal, dificilmente alguém tem ali o dinheiro na conta para barganhar um bom desconto à vista. É um pouco difícil, apesar que a gente sabe que todo janeiro tem que comprar, mas a gente nunca prepara para comprar. É hora da calculadora trabalhar. Comprar material escolar é uma diversão para elas e uma dificuldade para os pais. Eita, matemática difícil. É verdade. Essa conta aí está fechando? Como é que está? Não, fecha assim, mas o mais difícil é lidar com as escolhas. Esse planejador financeiro diz que vir focado no que realmente precisa é fundamental. A lista é muito importante, por quê? Ela é muito importante porque é como ir no supermercado com fome. Quando você não sabe o que vai comprar e vai com fome no supermercado, você compra tudo. Então a lista vai te manter no foco daquilo que realmente precisa. E é importante também estar atento a itens abusivos, que algumas escolas às vezes pedem coisas como papel higiênico, sabonete, que estão totalmente fora do material didático. Tem outra dica que pouca gente consegue colocar em prática, mas que funciona. Ana, você é o único na papelaria inteira que não trouxe as crianças. Você sabe das coisas. Fica mais barato, né? Exato isso. É, fica mais barato também, fica mais rápido você fazer as suas compras, né? Você ganha tempo também. O que a senhora falou para lá, para ele? Ah, que eu estava com inveja, que ele venceu os filhos. Porque a minha filha, aqui para ela, é igual a loja de brinquedos. Quer levar tudo que vem pela frente? Tudo ao mesmo tempo. Agora, se quiser dar uma prova de confiança, faça o que a mãe da Mariana e da Ana Luísa fez. Ela só vem no final, para pagar a conta. Olha que a cesta não está muito cheia, hein? Vocês compram conscientes? Sim, sim. É a primeira vez que ela faz isso? É. Você acha que ela pode se surpreender com vocês? Ah, eu acho. Sim, surpreendei pelo lado bom. O ano nem começou e vocês já estão de parabéns. Obrigada.